A verdade é que eu não quero dividir você por você Com mais ninguém A verdade é que só o seu sorriso já me faz tão bem Eu nem sei o que você tem pra falar Mas eu queria que parasse pra me ouvir Sem você eu já nem sei mais inspirar Eu preciso de você pra existir Essa saudade ainda vai durar demais Mas eu não posso esperar pra te dizer Vou te fazer feliz enquanto eu for capaz Sem mais ainda quero só eu e você Vamos fazer como a gente combinou E esquecer que essa canção aconteceu Só não esquece que meu coração é seu E que eu vou te esperar até você voltar Pra eu poder tocar de novo essa canção E quem sabe até tocar seu coração Mas na verdade eu já não quero dividir você com mais ninguém Porque na verdade só o seu sorriso já me faz tão bem Eu nem sei o que você tem pra falar Mas eu queria que parasse pra me ouvir Sem você eu já nem sei mais inspirar Eu preciso de você pra existir Eu preciso de você pra existir Essa saudade ainda vai durar demais Mas eu não posso esperar pra te dizer Vou te fazer feliz enquanto eu for capaz Sem mais ainda quero só eu e você Sem mais ainda quero só eu e você Sem mais ainda quero só eu e você E aí